Olá, boa tarde, no ar mais uma edição do repórter NBR com as notícias do governo federal. Olha, faltam menos de 20 dias para terminar a campanha nacional de vacinação contra a gripe, mas muita gente ainda não foi ao posto de saúde. De acordo com o Ministério da Saúde, menos de 30% do público-alvo se vacinou. Vamos saber mais informações com o repórter Paulo La Sálvia, direto do Palácio Planalto. Paulo, boa tarde. Olá, Leandro, boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. Olha, Leandro, o Ministério da Saúde segue uma recomendação da Organização Mundial da Saúde e elege a cada ano, ou seja, a cada campanha nacional de vacinação contra a gripe, um público prioritário para receber as doses da vacina. Uma novidade nesta campanha é a inclusão do professor dentro deste público-alvo. O Ministério da Saúde concluiu que o professor pode ser um multiplicador na sala de aula da importante informação de que é necessária as pessoas que, principalmente, fazem parte dessa população vulnerável receber as doses da vacina. Esse público-alvo é amplo, é formado por profissionais da saúde, gestantes, grávidas que acabaram, mulheres que acabaram de dar à luz e o grande problema está aí, como você falou. 40 milhões de pessoas que fazem parte dessa população vulnerável, segundo o Ministério da Saúde, ainda não tomaram a vacina. É por isso que o ministro da Saúde, Ricardo Barros, faz um apelo para a população comparecer aos postos de saúde. Precisamos agilizar a vacinação, todos devem comparecer, os idosos, 60 anos mais, crianças de 6 meses a 5 anos, todos os grupos de risco, professores, profissionais de saúde, devem correr aos postos de saúde e vacinar-se da gripe H1N1. Esse ano não temos muita incidência da gripe, mas se vacinarmos, teremos, para o ano que vem, muito menos ainda. E a gripe causa muitas mortes que nós poderíamos evitar. Então, faço esse apelo à população que compareça. Temos estados já com mais de 50% de vacinação e temos estados com menos de 10. Então, é preciso que todos participem, que todos se empenhem, em especial, um apelo aos senhores prefeitos, secretários de saúde, que façam a disponibilidade da estrutura e a população que busca os postos de vacinação. Leandro, mais algumas informações ligadas ao Ministério da Saúde. O Ministério divulgou, nesta quarta-feira, um estudo que revela que, entre 2004 e 2015, houve uma redução de 17% nas grávidas adolescentes no país. E também, aquelas que se tornaram grávidas nesse período, que deram à luz nesse período, de 2004 a 2015, houve um aumento de 15% nos partos naturais. Duas informações importantes ligadas à demografia brasileira. E o ministro da Educação, Mendonça Filho, assinou uma portaria também, nesta quarta-feira, permitindo o aleitamento materno em qualquer espaço vinculado ao Ministério da Educação. Por exemplo, uma universidade, não se restringindo às salas apropriadas para isso. Outra informação importante para as mães em universidades públicas do país. Eu volto com você no estúdio, Leandro. Tá ok, Paulo. Obrigado pelas suas informações aí do Palácio do Planalto.